Olá, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, Graça e Paz. Nós estamos vivendo aqui na Igreja Cristo Vivo o mês das doutrinas, a doutrina sã, a doutrina da graça a Deus. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre Cristo, o nosso mediador. Cristo fez o trabalho para nos reconciliar com Deus. E este é o trabalho que só Ele poderia fazer. Só Ele derramou o seu sangue, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou o preço, o preço dos nossos pecados. Ele disse que se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Este assunto do mediador é algo tão importante que você, que pode estar aqui nas imediações do nosso bairro, aqui em Jacarepacabá, na zona norte, na zona oeste do Rio de Janeiro, você precisa de vir à Igreja de Cristo Vivo. Logo mais às sete e meia da noite, nosso grande encontro. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepacabá, próximo da Praça Seca, uma rua paralela a Cândido Benício, junto da 28DP. Nós temos agora o BRT, BRT da Cândido Benício, que você pode, de qualquer lugar aqui da zona oeste, chegar até o nosso ministério. Ficar a 50 metros da nossa catedral. Mas é muito importante que você, que quer viver o evangelho verdadeiro, você que não aceita mais ser manipulado, você que sabe que a lei é o ministério de condenação e morte, e que ninguém mais pode fazer você ser levado de um lado para o outro por ventos de doutrinas, por homens cuja mente cauterizada arrastam atrás de si as pessoas, em vez de levá-las a Cristo. Então você precisa de saber quem é o mediador. E eu quero também deixar o meu telefone, 3017 9090, ligue para nós, se você está aqui nas imediações, se você mora no Rio de Janeiro, é um grande prazer. Todas as pessoas que nos ligam ganham um livro de presente do apóstolo e da bispa Rosana. E quero também lembrar que neste próximo domingo, nós vamos realizar nos dois encontros, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, a ceia do Senhor, e eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. Olha, promete, estamos terminando este apagar das luzes do mês de julho, e estamos já debaixo de um espírito de antecipação para o mês de agosto. E eu queria encerrar este pensamento dizendo, olha, não tema nada nesta terra, não tenha medo do dia de hoje, não tenha medo do seu futuro. Há uma promessa bíblica que Jesus deixou quando Paulo escreveu aos hebreus, que disse, eu não vos deixarei, nunca vos abandonarei. Eu sou testemunha, estou na obra de Deus há 38 anos, 35 anos e meio do pastor consagrado, nunca, mas nunca Deus me deixou, nunca Deus me abandonou. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama independentemente do que eu sou, do que eu tenho, dos talentos, dos dons, da capacidade. Ele me ama porque eu sou Miguel Anjo, porque Ele me quis, como Ele te ama. Ele quer você. Então não tema nada. Olha, Deus jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Ele vai à nossa frente, diz a Bíblia Sagrada, derrubando os adversários. Isaías disse que Ele está na nossa retaguarda, porque é aí que o inimigo ataca, é na retaguarda, nos pensamentos, sabe, nas atitudes do mundo, nas flechas que você não vê, Ele está na retaguarda. Ele está ao nosso lado, protegendo de investidas malignas, e Ele está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Há que temer? Existe alguma razão para temer? Se você crer desta forma, você verá a glória em Deus. Aguardo por você. Muito obrigado pela honra, prazer muito grande, poder dizer que depois que se ouve a Bíblia, nunca mais a nossa vida é a mesma. Graças e paz. Sou apóstolo Miguel Anjo. Boa noite.